Boa tarde, eu acho que não muda muita coisa, o que aconteceu foi que o nosso time deu uma recuada e acabou que trouxe o time deles para cima do nosso, mas em questão de eu ter saído, só acho que não muda nada, o que pode ser mudado um pouco é que muda as características, continua o Rafael como falso 9, acho que pode ser que se perca um pouco na bola aérea, pela questão da estatura, e eu estava ali brigando com os zagueiros pela bola no alto, mas eu acho que não foi, não tem os gols que a gente tomou, pelo fato de a gente ter tomado a virada, não tem relação com a minha saída não. Isaac, boa tarde, eu queria que você avaliasse a sua partida nos titulares, parece que fazia um ano que você não disputava a partida, começando desde o início, e todo mundo falou, e são duas perguntas, e a segunda, todo mundo falou, ah, time grande não pode dar bobeira, bom, de pretão, time grande, time da Série A, você teve recentemente no time grande, quando você sentiu a pressão inicial da Ponte Preta, você já imaginava o pior? Em relação à minha partida, eu acho que até pelo fato de eu estar muito tempo sem jogar uma partida oficial, eu creio que eu fiz uma boa partida, claro que sempre a gente quer fazer gols, mas eu creio que eu pude ajudar ali na frente o nosso grupo, mas como eu falei anteriormente, eu trocaria essa atuação pela vitória, né? E como você disse, time grande, eles são cirúrgicos, né? Em questão de pouco tempo, eles conseguiram ali a virada, mas eu não previa isso não, a gente estava bem no jogo, acho que no primeiro tempo a gente deu um espetáculo, assim, em relação à Ponte Preta, acho que a gente jogou muito mais que a Ponte Preta, no segundo tempo teve algumas mudanças, né? O treinador dele acabou optando por colocar três zagueiros, eu e o Rafael até estávamos ali tirando os passes, né? Jogando bem, mas é como você disse, time grande, a gente não pode ficar desatento nenhum segundo que eles são cirúrgicos e acabou acontecendo que eles viraram o jogo, né? A gente ficou muito triste pelo que poderia ter acontecido, a gente poderia ter saído com uma vitória, mas são coisas que acontecem e a gente tem que se preparar para que não aconteça de novo e contra o São Bento agora já buscar a vitória, 100% o foco na vitória. Isaac, uma curiosidade e depois uma outra pergunta, em que momento você ficou sabendo que você seria o titular? Já que a gente, acompanhando parte dos treinamentos, a gente não via no Moacir essa opção, né? Inclusive ele foi muito cobrado disso na saída do Marcão contra o Novo Horizontino, por que da não entrada do Isaac Prado no lugar do Marcão? E a pergunta que eu te faço com relação ao seguinte, todos estão alegando, todos os jogadores que estão dando entrevista, eles vieram com três zagueiros, eles mudaram a postura, e nós demoramos para fazer essa leitura. Essa demora da leitura foi porque demorou para vir alguma coisa do banco, ou internamente, ali, taticamente, vocês não conseguiram enxergar o que a pontipeta tinha feito e o que acabou envolvendo o Botafogo? As duas perguntas, por favor. Eu soube somente na hora da pré-eleição, né? Um dia anterior, o Moacir optou por me colocar nos últimos minutos no treino como titular, e, na ocasião, acabei fazendo três gols ali em pouco tempo, aí, tive uma boa atuação nesse treinamento, né? Mas eu tenho sempre buscado meu espaço, sempre respeitando o Moacir, sempre respeitando a comissão técnica. A gente tem um grupo muito bom, a gente tem um grupo de homens honestos e pessoas do bem. Talvez pelo fato desse treinamento ele ter me colocado, né? Pela primeira vez como titular no treino na ocasião, e eu fui bem. E ele tem optado em me colocar de titular, mas eu só soube quando eles foram dar na pré-eleição, né? Durante o que antecedia a partida, né? Mas eu fiquei muito feliz pela oportunidade que o Moacir me deu junto com a comissão. Eu espero ter agradado, né? E tem que se manter agora uma sequência. Não sei como vai ser no próximo jogo, se vou ser titular ou não, mas eu vou estar sempre dando o meu melhor, sempre me esforçando para que eu possa buscar essa titularidade, sim. Em relação à demora da leitura do jogo, não sei por que também. A gente ali dentro de campo poderia ter tomado uma atitude mais rápida, né? Mas, no caso, não aconteceu. Infelizmente, nós tomamos a virada muito rápido, né? Acabamos depois perdendo o Samuel, logo em seguida perdendo o Wesley. Creio que dificultou muito, assim, a nossa partida no segundo tempo. Mas o nosso time nunca deixou de ser aguerrido, de tentar. Achei que o que vale é o nosso esforço. As pessoas têm que ver a nossa garra dentro de campo, né? Ali demorou para fazer essa leitura, mas, infelizmente, nós tomamos os dois gols. Isaac, parte da torcida do Botafogo tem reclamado muito em relação a substituições. Nem tanto pelo nível técnico dos jogadores que entram no lugar daqueles que estão saindo. Mas, por essa demora mesmo de, de repente, fazer a leitura e entrar no mesmo ritmo do time que está jogando. E isso reflete diretamente no time. A gente vê que o segundo tempo do Botafogo é muito abaixo do primeiro tempo. O que deve ser feito para esses jogadores que estão no banco, de repente, entrarem mais ligados na partida, entrarem mais acesos aí e darem sequência no que o time vem fazendo dentro de campo? Eu não acho que seja... que eles estejam desligados ou não, né? Até porque a gente está ali, quando está no banco, está com o Luiz Fernando. Ele está sempre alertando a gente, a gente sempre fazendo um aquecimento bom. E para entrar ligado, eu não acho que seja questão de estar desligado. no jogo, questão tática. Eu acho que esse foi um ocorrido à parte, né? Nosso time estava muito bem e aconteceu que não se encaixou ali. Não que as substituições que ele fez não tenham surtido efeito, mas é procurar corrigir esses erros aí para que a gente possa não cometê-los novamente. Isaac, na sua opinião, esse jogo contra o São Bento agora, fora de casa, pode ser aí um divisor de águas para quem o Botafogo vai lutar nessa sequência de jogos que vai restar no Campeonato Paulista? Você acha que é um confronto direto? Se perder, aí já tem um objetivo, se ganhar, pode sonhar com algo melhor? Acho que a gente tem que estar sempre sonhando com algo melhor, né? Acho que esse jogo, com certeza, se a gente sair com a vitória, já pode se almejar coisas grandes, né? Mas a gente tem que estar sempre almejando coisas grandes. Eu não creio que esse caso ocorre de não acontecer um resultado positivo lá, a gente ainda tem chance, sim. A gente tem lutado cada dia, cada jogo, né? Tentando matar um leão por dia em cada jogo e vamos dar o nosso melhor para poder sair vitorioso, sim. Bom, Isaac, você é um jogador camisa 9, você sempre foi artilheiro, em todas as categorias que você disputou, você sempre se destacou pela confecção de gols. Saiu do Botafogo por isso, foi esse que foi o motivo que você teve a oportunidade do Bragantino, foi para o Corinthians, acabou não tendo a oportunidade de jogar lá, mas foi isso que te levou até lá e agora você volta com o Botafogo. Como que o Isaac Prado está administrando essa ausência de gols que não é comum na tua vida e essa cobrança generalizada, não só sua ou talvez até dos seus familiares, como também da torcida botafoguense e rede social, pô, Isaac não faz gol, não faz gol, se esquecendo que no passado o que te trouxe até aqui foram os gols que você fez. Como que você administra isso na sua vida? Eu tenho administrado de forma tranquila, né? Eu sei da minha capacidade, eu sei do meu potencial e eu me cobro muito por isso e eu sei que eu tenho capacidade de estar marcando gols, mas a resposta é simples, né? Eu não fiz gol porque eu não joguei, né? A gente teve alguns amistosos, eu fiz dois gols apenas, poderia ter feito mais, mas estava sem ritmo de jogo, sem ritmo de jogos oficiais, né? Depois de mais de um ano, essa foi a minha primeira partida oficial. Então eu não fiz gols porque realmente eu não joguei partidas oficiais, então eu acho que é por isso, mas eu estou aqui, eu sei que a função minha é marcar gols, tanto é que eu me cobro muito por isso, mas tenho levado de forma tranquila. A minha função é marcar gols, mas eu vou procurar sempre ajudar a nossa equipe a sair com a vitória, que a gente possa sempre estar vencendo e com certeza os gols vão sair naturalmente e quando sair o primeiro, consequentemente vão sair muito mais, se Deus quiser. Música Música